Município de Candês do Jamari, localizado a 52 quilômetros de Porto Velho, a capital, está com as casas alagadas pela cheia do Rio Jamari. Situação ocorre principalmente devido ao aumento de chuvas. As residências mais atingidas são de bairros da Zona Norte da cidade, que ficam próximas ao rio. O município pode ter mais áreas alagadas por causa da abertura das comportas da barragem da hidrelétrica de Samuel. Segundo a previsão da Eletro Norte, o alagamento pode acontecer nas áreas de Várzea, abaixo do Rio Jamari. Em caso de emergência, o morador deve acionar imediatamente o corpo de bombeiros pelo 193. As comportas da usina foram abertas com despejo de 200 mil litros de água por segundo do rio. De acordo com a Eletro Norte, as comportas precisam ser abertas por segurança. Contudo, a abertura das comportas da usina pode fazer o rio atingir níveis além dos registrados anualmente pela chuva. Por isso, muitos moradores estão construindo bases mais altas para elevar as casas e outros estão procurando abrigos. A abertura das comportas da usina pode ser abertura das comportas da usina pode ser abertura das comportas da usina. A abertura das comportas da usina pode ser 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 abertura das comportas da usina pode ser